Galera, você quer ter um macon de Xbox, da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peso, poder, luxo? Falo com meu parceiro NuneMods, pôr o seu contato bem na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Ativei pelo Mercão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Galerinha, estamos com mais um vídeo do canal Mercão Gamer. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês um método que acho que foi esquecido pela turma, né rapaziada? O método 100% solo na sessão de como está pegando seu cachá da IA. Muito fácil e rápido, glitch topzera. Eu não sei se chega a ser um glitch, né rapaziada? É um método novo que tem aqui, que já funciona há bastante tempo, galerinha. Eu não sei como a gente tirou esse método ainda. Método topzera, na sessão, 100% solo, muito fácil e muito rápido, galerinha. Então não pula o vídeo, acompanha o vídeo aí, pra você não perder nenhum método. Aí rapaziada, a localização é essa aqui, ó. Nesse Universidade Liberty Topper, tá rapaziada? É nesse ninhozinho aqui do mapa, fechou? Aqui que é a localização nossa, ok? Galerinha, você chegou na localização aqui, ó. Como você pode ver, isso é uma sessão de convite sozinho. Porque o método não precisa de ninguém, é 100% solo, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Galerinha, o que você vai precisar ter aqui na localidade? Você vai precisar ter essa missãozinha amarela, rapaziada. Essa luzinha amarela aqui no mapa, fechou? Aqui na sessão. Que no caso, é a granulzinha. Você vê aqui em cima da... Dessa luzinha amarela aqui. Você vai ali em cima, setinha pra direita. Você vai apertar setinha pra direita. Pra gente entrar na missão. Você não perde o try, pode entrar com qualquer try, rapaziada. Apertou setinha pra direita. Vamos chegar até o lobby. Chegando aqui no novo, rapaziada. Você não faz nada, só confirmar definições ali, ó. Número de definições. Vem aqui, ó. Deixa fechado ali. Aperta pra jogar, rapaziada. Simples, só isso. Confirma com o alerta e pronto. Você vai fazer sozinho esse método aqui. Muito fácil. Topzera demais, rapaziada. Galerinha, aqui... Você vai escolher o try que você quer. Pode ser com esse aqui. Qualquer try, rapaziada. Qualquer try que você quiser aqui. Você escolher o try que você quer. Você vai apertar aqui, ó. Pronto pra jogar. Vou deixar esse... Esse branco mesmo pra ir pronto pra jogar. Beleza. Galerinha, como você pode ver ali... O meu try bugou a bolsa. Mas a bolsa não vai entrar, rapaziada. A bolsa só foi de brinde mesmo. Mas não vem a bolsa, ok? Rapaziada. Carregou aqui. Olha a cancine. Pra gente defender as cores do coisa ali. Olha a cancine. Uma cancine pra ele explicar o negócio da missão pra gente. Beleza? Você só espera a missão... A cancine acabar aqui. Acabou a cancine? Vai iniciar a missão. Você vai ver o que a gente vai fazer. Pra gente conseguir transferir esse crachá pra... Pra sessão online. Beleza? Mas você pode acabar a cancine aqui, rapaziada. Vai explicar... O cara vai explicar o que a gente tem que fazer na missão. Como foi só pra defender lá. Mas a gente não vai defender. A gente vai só entrar na missão pra gente conseguir... É... Jogar o crachá daí pra sessão online, ok? Vocês vão entender aqui, ó. Aí, galera, ó. Tá acabando a cancine já. Acabou a cancine, carregou? Você chegou na sessão aqui na... Você carregou a missão? Beleza, rapaziada. Agora, aperta menu de interação. Vamos ver aqui, ó. Você tá conseguindo levar o nosso crachá pra sessão online. É estilo. Agora, rapaziada. Você vem aqui, ó. Roupas iluminadas. E olha o caderno, senta pra direita. Uns 15 segundos, rapaziada. Senta pra direita. Uns 15 segundos. Pra dar certinho, ok? Vamos lá. Então, na aceleradinha aqui. Você vai apertar senta pra direita aqui. Direita aqui. Roupas iluminadas. Apertou ali, beleza. Agora você vai confirmar. Vem o humor do jogador. E fica mais 15 segundos. Dando senta pra direita. E o humor do jogador, ok? Você terminou ali dessa tampa direita. Em roupas iluminadas. E o humor do jogador. O que a gente vai fazer? Pra gente conseguir sair da missão. Sem que tá, rapaziada. É perfeito. Agora, rapaziada. Você vai desculpar a qualidade que eu tive que levar com o celular. Rapaziada. Você é do Xbox One. Ou do PS4. Vai apertar o menu aí. O botão do menu do Xbox. Do PS4. Vem aqui em amigos. Tanto Xbox, quanto do PS4, rapaziada. Vem aqui em amigos nos jogos. Vai ficar em cima do primeiro amigo que aparecer na sua lista, rapaziada. Fica em cima do primeiro amigo. Você vai ficar nessa tela aqui. De amigo. Você vai ficar nessa tela sem mexer no controle. Por 15 minutos, rapaziada. Você vai ficar nessa tela aqui. Por 15 minutos. Sem mexer no controle. Sem nada. Ok? Eu já dei o código. Já cortei aqui. Viu a alerta que dispuso para atividade. Perfeito, rapaziada. Deu certo. Você vai confirmar o alerta. E a gente vai cair em uma sessão pública online. Ok? Assim que a gente ganha essa sessão. Vá com vocês. Bora. Espera aí. Chegando na sessão aqui. Como você pode ver aí, rapaziada. Toma essa. Cachazinho da EA. Solo liberado na sessão, rapaziada. Você acabou de transferir o cachazinho da EA da missão. Para a sua sessão online, rapaziada. Espera aí. Lembrando. Primeira coisa. Onde você chegar na sessão pública. Porra no moto passivo, rapaziada. Apelita aí o seu moto passivo. Para não ter nenhum problema, rapaziada. Você não vai perder o traje se morrer. Mais, né, galera. Fragilizar mais. Deixa o moto passivo. Porque a gente cai em uma sessão pública. Na minha tem duas pessoas. Mas você corre o risco de cair em uma sessão pública. Que tenha 28 pessoas. Aí, rapaziada. Aí, lascou. Pera aí. Agora. Para você salvar o traje. Você vem aqui em uma loja de roupa. Aqui, ó. Como eu já estou em uma aqui. Setinha para direita no balcão. Vem aqui, ó. Traje. Aperta X ou quadrado. E vai salvar o traje em qualquer lugar. Como você pode ver. Teste. Ah, rapaziada. Eu testei esse método. Eu vou gravar para vocês, rapaziada. Eu testei. Deu certo. Então, eu vim aqui gravar para vocês. Você vai salvar esse traje aqui. Com o nome que você quiser. Vem com o crashar ali. Você salvou o traje. Beleza. Sai aqui tudo, ó. Agora, eu vou mudar o traje para vocês verem. Vou mudar o traje para vocês verem. Que a gente não perde o crashar da mesmo mudando o traje. Eu mudei aqui. Vamos dar mais um. Vou voltar lá, ó. Sempre precisando de solo. Muito fácil e rápido na sessão. Vídeo topzera. Mas se você gostou do vídeo. Arrepenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. E ativa o sininho de notificações. Fechou, rapaziada. Qualquer dúvida. Pode escolher no comentário. Que a gente quer avisar para vocês. Beleza. Marinha. Você quer participar do nosso grupo por WhatsApp. Trocar carros. Conversar com a rapaziada. Ajudar em leads. Participar dos vídeos. E conversar comigo também. Link no meu primeiro comentário fixado. Fechou, rapaziada. E conta para sorteio. Link no meu primeiro comentário fixado. Conta para o Xbox One. Porém, se eu transferir para o Series S. Conta full. Conversar com os mods. Link no meu primeiro comentário fixado. Fechou, rapaziada. Então é isso, turma. Até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada. Falou. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.